Agora a divisão de acesso, domingo de festa na Boca do Lobo. Depois de sair atrás contra o Santa Cruz, o Pelotas mais uma vez mostrou poder de reação, goleou e reassumiu a liderança do grupo. Um domingo chuvoso com temperatura mais baixa, mas não na arquibancada. Por aqui, muita festa para empurrar o Pelotas. E o jogo começou bom para o time da casa, que já foi para o ataque no primeiro lance da partida. Após cobrança de escanteio, Reinaldo cabeceou um travessão. Nessa jogada, o meio campo do Pelotas sentiu o ombro e logo após precisou ser substituído. Um jogo disputado, pegado e de muitas faltas. Em uma delas, o Marcos Vinícius obrigou o goleiro do Pelotas a fazer grande defesa. No lance seguinte, veio o gol do Santa Cruz. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o camisa 11, Alain, na pequena área. E empurrar para a rede. Mas o time da casa não se abateu e começou a pressão. Edu Amparo quase marcou, mas o Caio salvou em cima da linha. E o Pelotas não parou mais. Veio a chuva. A chuva de gols. Após cobrança de lateral, a bola sobrou para o Jean Roberto. Empate na boca do lobo. No segundo tempo, o jogo continuou pegado, com domínio do Pelotas. Após troca de passes na frente da área, mais uma vez, a bola sobrou para ele, Jean Roberto, marcar o gol da virada. Agora vamos mudar de Jean. O Jao arrancou pela esquerda, cruzou a bola e o camisa 9 estava lá, bem posicionado. Gol dele, Jean Carlo, que foi comemorar na galera. E ele também queria dois. Na reposição do Giovanni, a bola caiu ali, no pé do Jean Carlo, que não perdoou. Pelotas, 4 a 1. Virada, goleada e liderança na boca do lobo. Mas a equipe foi guerreira, demonstrou tudo aquilo que eu acho que a torcida tem que valorizar, né? Que é muita determinação, muita garra, muita vontade, né? E também evolução, né? Já houve evolução, a gente já viu uma equipe um pouquinho mais compacta, criando algumas jogadas por dentro também. O Pelotas volta a jogar na boca do lobo na quinta-feira, a partir das 8h30 da noite. O time de Paulo Porto recebe o São Gabriel.